É isso aí galera, bem-vindos a mais um programa aqui de debate, o debate descentralizado no canal Dash Dinheiro Digital, programa de hoje, Pirâmides do Meu Brasil, né? Vamos conversar o porquê dessa fórmula mágica que atrai muitos investidores num formato que é igual ou praticamente igual de outros formatos de ganhos mirabolantes, né? Estratosféricos de dobrar, triplicar e tá pagando e tá sacando e as pessoas depois de um tempo acabam perdendo muito dinheiro porque acreditaram nesse sonho de enriquecer muito rápido e o Bitcoin hoje, ele facilita, né? As criptomoedas, eles facilitam essa entrada e transferência de dinheiro muito mais fácil. E hoje no programa aqui com a gente nós temos o Ezequiel Gomes, ele que é editor do site de notícias infochain.com.br, temos o Douglas, ele que é do canal no YouTube Blockchain Brasil, Roberto Pantoja, ele que é o criador, né? Foi o criador da primeira análise fundamentalista de criptomoedas no Brasil e também tem dois livros já escritos sobre o assunto, Lua Ítalo, fundador da plataforma Zygar e a Eliane Medeiros, ela que é a COO, a Chief Operating Officer da Cointrade, né? Da Exchange Cointrade.cx. Muito bem-vindo a todos, vamos conversar aqui, vamos tentar listar em primeiro lugar as pirâmides que nós já escutamos, né? Que façam parte aí do nosso passado, que eu já fiz uma listinha aqui que eu tenho, né? Começando com Telex Free, Fazenda Reunidas Boi Gordo, MMM, tem uma outra aqui, já as mais recentes, né? Mine World aí que já tá fechada, sendo investigada, Bitconnect que faliu, a D9, inclusive teve um dos proprietários assassinado e queimado vivo dentro do próprio carro porque sumiram com o dinheiro de muita gente. Projeto da CryptoCoin de estar todo mundo na cadeia e agora suspeita-se também que a Unique Forex, né? A Unique Forex também seja um esquema de pirâmide. Quem mais lembra de outras pirâmides aí? Vou começar chamando um por um, vamos começar com o Ezequiel Gomes. Ezequiel, fala algum nome de pirâmide aí que eu esqueci. Cara, eu não sei, deu uma caída aqui no meu Discord, mas eu lembro que teve uma super pirâmide com avestruz numa época, não sei se você citou e se lembra por aí também, né? Não, essa eu não citei não. Pantoja, qual que é essa do avestruz e que o Pantoja sabe? O Pantoja é o cara mais experiente aqui. É a avestruz master, né? Inclusive, né, Telex Free, Beboom, o Brasil é o país das pirâmides, né? Tem, sem brincadeira, o Brasil tem milhares de pirâmides, inclusive agora tem poucos dias, poucas semanas, fechou uma pirâmide que movimentou um bilhão de reais e eu nunca tinha ouvido falar, né? E tem uma pirâmide muito famosa aqui de Brasília, né, chamada CryptoCoin, né, que ela movimentou 400 milhões de reais. O que não falta no Brasil é pirâmide, né? Eu falo que o Brasil é a cultura socialista, né? Que é a cultura de socializar o bem privado, ou seja, roubar os outros. Então, é a cultura das pirâmides, né? O que não falta no Brasil é pirâmide. Douglas. Cara, como eu te falei, né, antes eu tô fora do Brasil há bastante tempo, mas aqui nos Estados Unidos, além da BitConnect, eu moro aqui desde 2004, teve uma também aqui chamada BitPetite. Não sei se tu chegou, não lembra dessa, mas é o mesmo esquema de punz scheme que eles chamam, né? O mesmo formato, igual o Pantoja acabou de falar ali, os mesmos objetivos. Eliane Medeiros. Rodrigo, você citou as que eu conheço. Concordo que o Pantoja aqui deve ter muitas no Brasil, e eu conheço porque fui vítima de uma das mais recentes, que é a Mineworld. Eu e minha família temos muito dinheiro lá, e a gente fica na esperança, mas é bom porque é uma escola. A vontade de ganhar dinheiro no mercado onde você não conhece. E um dinheiro com retorno bom, as pessoas nem analisam muito e acabam investindo, que foi o meu caso. Mas veio o lado bom, eu conheci as criptomoedas, estudar e entrar nesse mercado da maneira certa. Lua Ítalo, ele que é o maior piramideiro do Brasil, ou especialista em pirâmide. Eu conheci o Lua Ítalo através do vídeo que ele fez contra a criptacoin, assim que a gente ficou amigos. Fala lá, Lua. Então, recentemente teve muitas pirâmides no Brasil. Algumas delas eu já meti muito pau, hoje não meto mais. A primeira que foi a criptacoin, que movimentou mais de 250 milhões de reais. A segunda dela foi a Lootcoin, que prometia que uma moeda que custava 10 cents ia terminar a ICO valendo 10 dólares. Daí essa ICO metia o pau dela. Daí o próprio CEO do projeto comprou deslike pro meu vídeo. Tentou me ameaçar. Ele mandou um piar de gente lá no meu canal me chamar de gordo, enfim. Eu nem liguei. Mas o negócio, quem investiu mereceu se fuder e perdeu dinheiro. É, é assim. Eu também fiz uns vídeos aí nem criticando a Unique Forex, mas noticiando ou lendo as notícias que estão aí. O site está fora do ar. Fecharam um clone. O pessoal fala que está acontecendo um retirado. Já tem um, não é um procurador geral, mas já tem um pessoal aí, esqueci o nome da pessoa agora. Que está fazendo uma investigação do Ministério Público, já está investigando. Agora rolou aqui que aconteceu um hack com os dados do pessoal da Unique Forex. Ou seja, cada passo já está demonstrando mais que, na minha opinião, eles vão chegar daqui a pouco e falar que foram hackeados e perderam todos os fundos e vão fechar. Que é o botão de egete clássico de um esquema de pirâmide. Porém, várias pessoas no meu canal falando que vão me processar porque eu estou difamando a Unique Forex. Falei, olha, vamos ver como é que vai ser. Não estou nem difamando, eu estou lendo notícias. Se daqui a um ano a Unique Forex estiver funcionando, estiver tudo legalizado, estiver ok, vou abrir até meu canal para eles fazerem propaganda no meu canal de graça. Se não for um sistema desse. Porém, todos os índices apontam que vai ser um esquema fraudulento e as pessoas vão desaparecer ou já podem ter desaparecido e agora já estão pedindo resgate da informação. Mas vamos perguntar aqui uma rodada aqui. O que leva uma pessoa a investir numa pirâmide? Por que você acha que você vai conseguir dobrar o seu ganho rápido? Vamos começar com o Douglas. Cara, eu acho que o que faz com que as pessoas entrem nesse mundo de pirâmide é exatamente o que a gente sempre fala, é a ganância. É a pessoa querer ganhar, você colocar 100 reais ou mil reais ou em dólares, tanto faz, e você tirar 10 vezes, 15 vezes. Igual o Luan falou da outra moeda que começava centavos e ia valer 10 dólares. Então, na minha opinião, o que atrai as pessoas para a pirâmide são realmente a ganância. Ezequiel Gomes. Bom, Rodrigo, esse é um fenômeno psicológico, né? Bem interessante em torno do dinheiro mesmo, né? As pessoas têm uma tendência de querer ganhar dinheiro fácil e elas se tornam um pouco imunes a qualquer argumento racional, né? Eu tenho, inclusive, um amigo que tentou me colocar numa dessas supostas e suspeitas pirâmides que foi citada aqui e a gente diz assim, tá, então tá bom, então se eu botar um bilhão de reais nesse negócio aí, você vai me dar tantos por cento. Não, não é bem assim, porque tal. Ah, beleza, então tem risco ou não tem? Não, não tem risco nenhum. Mas, cara, como é que você tá negociando Forex e criptomoedas sem risco? Onde é que é isso? Não, é porque você não entende, porque você não é um cara do mercado? Eu falei, tá, então no final das contas ainda o burro sou eu, né? Mas, na real, é um fenômeno psicológico em torno do dinheiro fácil mesmo. Roberto Pantoja. É algo que eu nunca entendi, né? Eu nunca acreditei nisso, eu sempre acreditei que pra ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar e se esforçar, né? Mas eu acho que esse negócio de ganhar dinheiro fácil está no imaginário humano, né? A gente pode ver, eu até escrevi um artigo sobre isso agora no Criptomoedas Fácil, né? E aí, inclusive, eu tava falando que nos últimos seis meses de 2018, você teve 3 bilhões de apostas nas lotéricas do Brasil. Então você vê que o brasileiro, ele fica nesse imaginário, porque é tão difícil ganhar dinheiro no Brasil, né? É tanta burocracia, é tanto socialismo, que o pessoal vai atrás de roubar, vai atrás de pirâmide, vai atrás de alguma forma pra ganhar dinheiro, porque não consegue ganhar, né? Aí acaba que a gente tem muito ladrão e picareta no país, né? Essa é a minha opinião. Lua Ítalo, do canal Lua Ítalo. E da Zagar. Então, primeiramente, como os colegas disseram, é aquela ambição de querer ganhar dinheiro fácil. Muitas pessoas são realmente vítimas, estão conhecendo o mercado de criptomoedas, acaba caindo num golpe, são vítimas. Mas muitas pessoas também, é uma pirâmide atrás do outro. É igual aquele caso do corno, o cara vê a mulher traindo, mas não quer acreditar. Acha, nessa próxima eu vou, nessa próxima ainda vai dar certo. Não vai dar certo. É uma labada atrás da outra. Mas tem muitas pessoas, tem canais do YouTube que aproveitam da inocência do pessoal pra ganhar muito dinheiro em cima disso. É uma pirâmide atrás da outra. Pirâmide que promete 10%, pirâmide que promete 5%, enfim, por aí vai. Eliane Medeiros, da Cointrade. Me deixou por último de propósito, né? Porque pelo visto que eu sou a única que caiu bem no golpe. Mas eu acredito que além da cultura, tem também a esperança. Gente, o Brasil é um dos países que mais se joga em loteria. Então o pessoal acredita em Papai Noel aqui. E vocês, meninos, acho que leram poucos líquidos de contos de fada, como eu li. E eu acreditei no conto de fada. Pô, colocar ali, ter 100% de lucro em 12 meses, vixi, melhor do que casar com rico. Não é o meu caso, né? Mas eu acredito que as pessoas no Brasil, a grande maioria, não tem a má fé. Elas realmente são vítimas do golpe. Porque essas pessoas que aplicam, elas têm uma lábia muito boa. Um convencimento único que é capaz de, mesmo ele sabendo que ele vai te levar, se está dando. É um... Acho que mexem muito com o sonho das pessoas. Eles entram nesse nicho de realizar os sonhos. De que ali ele vai dar certo. Que ele pode não ter dado certo nada na vida. Mas ali ele vai dar certo. E as pessoas têm essa esperança ainda e acabam caindo nesses golpes. O que caracteriza a buíça é quando ela cai em um e em vários. Aí é o que eu dei o exemplo do corno, que eu não concordo muito. Mas é isso. A pessoa fez errado, perdeu e aparece outra e entra de novo. Então aí, quando você vê as pessoas reincidentes em pirâmides, eu pulo fora. Que é o caso que várias pessoas que estavam na outra, já estão em outras com os mesmos lucros exorbitantes e estão colocando gente. Aí já deixa de ser inocência. Realmente passa por mau caráter. É, e o mais interessante é uma das pessoas que deixou um comentário lá no meu vídeo, né? Ele falando que, olha, se eu tivesse perdido só dinheiro, ele falou que teria saído bem. Ele falou que o principal que ele perdeu foi familiares, amizade de familiares, que ele convenceu a entrar nesses esquemas. Perdeu a amizade de amigos, que ele convenceu a entrar nesse esquema. E perdeu a amizade de chefes e colegas de trabalho, que ele convenceu a entrar nesse esquema. Ele falou que a maior perda foi essa. Ele falou que o dinheiro foi a parte mais fácil de lidar. Inclusive, essa é uma matéria que agora no cointimes.com.br, dizendo do vazamento de 36 mil cadastros da Unique Forex, onde o pessoal está pedindo resgate em Bitcoin, para não divulgar as informações. Ou seja, agora tem outras pessoas tentando levar a vantagem em cima disso ainda. Mas eu queria até também fazer uma distinção. Existe uma separação entre o piramideiro, que é aquele pobre coitado que ele realmente acredita que vai ficar rico, e ele tenta convencer os amigos e as pessoas ao redor dele por boa vontade. E a diferença entre o golpista, que é o cara que cria esses golpes, sabendo que não funciona, porém esse sim tem a intenção de roubar o dinheiro das pessoas desde o começo. Vamos começar com o Lua, Ítalo. Então, eu acredito que não tem diferença nenhuma. Porque desde que você roube um real, roube mil reais e eu erro. Independente do valor, é o que vale mais a intenção. Muitas pessoas, como disse no passado, caíram por inocente e não continuaram. Essas pessoas, tipo, eu não vejo que elas têm culpa, mas quem continua, independente se o cara caiu no golpe dez vezes, eu acho que é o mau caráter da pessoa, gente. Porque ela não cai sozinha, ela sempre quer cair e levar um piado de gente junto. Eu mesmo falo, porque como no passado eu denunciei pirâmide, eu observava muito o pessoal falando assim, ah, eu perdi nessa, na próxima eu vou conseguir o dinheiro de volta. Enfim, daí chamava o maquetã de gente novo. Pessoal, boa parte deles não são todos, mas boa parte não está nem aí. Pelo menos o pessoal que já caiu em duas pirâmides para mais. Roberto Pantoja Eu gravei até um vídeo sobre isso, né? Que eu falo que tem três personagens, né? Tem o golpista, que é o cara que cria a pirâmide, que o cara está lá em Mônaco, né? Não está nem aí, né? Ele está só ganhando dinheiro, né? Aí você tem o malandro, né? Que é o cara que vende para os amigos, né? Que é o golpista, né? O malandro, está dando golpe a todo mundo aí, né? E esse cara, eu duvido muito que esse cara é um cara do bem. Eu não acredito nisso de jeito nenhum, se é malandro. E é o cara... O malandro é o cara que fica xingando a gente nos comentários. Porque ele está ganhando dinheiro com isso. E tem o esperto, né? Que vamos colocar de vítima. Eu não acredito em vítima, mas vamos colocar que ele é a vítima. Que o esperto, que é o cara que acha que vai se dar bem. E o esperto acha que vai dar um golpe no malandro, né? E no golpista. E é ele que sempre se dá mal, né? Não, muito boa a colocação mesmo. Muito bem colocado. Eliane Medeiros. Bom, eu vou defender que, claro que tem grande diferença. Até no meu caso. Mas a grande diferença é que a pessoa que entra e acredita de verdade e não tem aquela má fé de roubar. Quando ela descobre, é o que reclama, que falou no seu canal. Ele perde todo mundo. Porque ele entra com tanta fé que eu, muitas pessoas, eu tive que ressarcir. Porque eu acreditava tanto que eu falava, não, pode colocar o seu dinheiro. Que se a empresa não pagar, eu pago. Porque eu tinha certeza que a empresa ia pagar. Então, é isso que eu falo. Há uma grande diferença dessa pessoa que realmente acredita que ela é, pra mim, uma vítima. Que eu me considero uma vítima. E daqui faz de propósito. Que sabe que não tem sustentabilidade, que não tem nada. Que não tem de onde sair mais verba, a não ser de entrando outras pessoas. E essa, com essa ciência, continua fazendo negócio. Então, esse é o malandro, ou é o piramideiro, que vocês chamam. Agora, aquele coitado que mal sabe, juntou um dinheiro lá e alguém chega e fala que vai ter um investimento. E essa pessoa tem um poder de convencimento. E eles têm muito grande. Ela é realmente enganada. Então, eu, pra mim, tem muita diferença. Certo. Douglas, o canal Blockchain Brasil. Cara, pra mim é o seguinte. Pra mim, só existe dois. O cara que é o cabeça, que já sabe como funciona isso aí. Ele cria uma. E só que ele vai aplicando em países diferentes. Pra pegar a grande massa. E o segundo é o cara que vive de pirâmide. É o cara que ele tá sempre procurando a próxima. Entendeu? Uma caiu, ele já sabe que caiu, ele vai pra próxima. Ele pega e aí ele só vai juntando, de repente, as mesmas pessoas. Porque tem muita gente que, quando você tá nas pirâmides, as pessoas entram em denial, né? Tipo assim, não querem aceitar a realidade do negócio. E muita gente, né? Pelo fato também de não fazer pesquisa. No nosso caso aqui, que a gente fala de criptomoedas. Se você pegar os seus bitcoins e você deixar na sua carteira paradinha. Só esperando a volatilidade do mercado. Você acaba ganhando mais do que você deixar na mão dessas pirâmides aí. Tentando negociar os seus bitcoins que você nunca mais vai receber. Então, pra mim, existem dois aí. Mas também tem as pessoas que, com certeza, não têm um mindset. Não são, de repente, tão informadas a respeito desse tipo de negócio. E, eventualmente, caiu, como foi o caso dela. Entendeu? Ezequiel Gomes, do canal InfoChain. Bom, sem sombra de dúvida, existem pessoas que fazem a coisa de forma fraudulenta, criminosa. E existem as vítimas que, inocentemente, acabam entrando. Entre a ponta de cima e a ponta de baixo, existe um monte de aproveitador que estão em variados graus entre o topo e a base. E, pra julgar aí o grau de malandragem, o grau de crime, o grau de inocência de cada um, aí, realmente, de fato, precisaríamos do atributo da onisciência. Mas, de qualquer forma, entendo que existe muita gente em mau caráter na questão aí. E a gente precisa tomar cuidado. Mas acho que a Eliane foi bem sábia ao colocar que, quando uma pessoa percebe que algo não tem sustentabilidade, ela, além de se envergonhar, luta pra ressarcir e não participa disso mais. Ponto. Aprendeu. E, em algum ponto, não tem problema errar e aprender. O problema é quem erra, percebe que, ainda que isso seja errado, dá dinheiro, e agora começa a explorar de má fé os outros pra ganhar dinheiro em cima. Esses, de fato, são aqueles que devem ser condenados moralmente, criminalmente, no nosso país. O Pantoja ali, acelerado, levantando o dedinho. Fala, Pantoja. Eu até acredito que pessoas que têm dinheiro, que ganham muito dinheiro, podem até acreditar que vai ter uma oportunidade de ganhar retorno e etc. financeiro. Mas a enorme maioria das pessoas que investem nisso, são pessoas que não têm dinheiro. Essas pessoas trabalham 8, 10 horas por dia pra ganhar 2 mil reais. Como é que essa pessoa acha que vai colocar dinheiro num negócio, sem trabalhar, sem pegar ônibus, sem acordar cedo, e vai ganhar o dobro do que ela ganha por mês? Ou seja, isso não faz o menor sentido, entendeu? É ilógico, é irracional. Então, pra mim, esse cara tá querendo se dar bem. Não faz sentido. Agora, você é um cara muito rico, ganha dinheiro muito fácil, né? Você pode falar, pô, vai que dá certo, né? Mas a enorme maioria é o pessoal que acorda 5 da manhã pra trabalhar, pra pegar ônibus. Aí o cara trabalha 10 horas por dia e acha que vai ganhar o mesmo dinheiro sem fazer nada. Eu acho muito estranho. É, a própria exploração... Pode falar uma coisa que eu acho importante. Pode falar. A estrutura que esses, como que eu posso dizer, piramideiro, eles usam, é tão real que depois que eu fui entender e estudando o mercado, falavam, por exemplo, pra mim que vinha da mineração o dinheiro que era pra pagar o rendimento dos investidores. E eu paguei pra ver as mineradoras, eu fui até a China, com eles, me levaram numa mineradora, onde todo mundo estava com o uniforme da empresa, só que estava tudo em mandarim e falando chinês. Eu arranho um japonês, chinês não. Agora, te levam numa mineradora na China, onde tem uma usina hidrelétrica só pra ela, com muitas máquinas minerando. Uma pessoa, agora eu não vou falar o nome exato, mas uma pessoa, autoridade no assunto, junto. Então, o que eu posso dizer? As pessoas que estão entrando no mercado, elas realmente não conhecem. Por que tem tanto pirâmide de Bitcoin aqui e não fazem mais de produto igual faziam? Porque de produto as pessoas entendem. O Bitcoin não. Ué, que bicho é esse? Vai que dá. Aí eles mostram dados que valiam centavos, que pagaram numa pizza o dinheiro que dá pra comprar não sei quantos aviões. E eles mostram fatos da valorização da moeda. As pessoas não estão nesse mercado, como eu hoje posso dizer que estou. E te provam, te levam pra ver as coisas. Pô, mesmo que eu te chamasse pra ir na minha casa, você lá, funcionária, fé que é meu funcionário, o cachorrinho dá, bando o rabinho pra mim, e depois você descobre que não era minha. Então, tem que entender que a estrutura que eles mostram, são profissionais de fraude. A estrutura que eles mostram é muito bem bolada, e pode sim acontecer, como no meu caso, várias pessoas que eu conheço realmente foram vítimas, não eram pessoas pouco instruídas. Mas a estrutura é fantástica! Tô falando que eu paguei pra ver. Olha só, você tá perdoada. Você foi na China. Eu te perdoo, eu te perdoo. E eu quase morri, porque pra chegar lá tinha que andar um trecho a pé, porque era aquelas hidrelétricas de montante que é da d'água. Não sei quantos degraus eu desci, tirei foto, fiz videozinho. A paz do céu! Por isso que eu falo... É bem interessante mesmo, porque esses são os tipos de técnicas que eles usam, o poder de cada indivíduo, de cada mídia social de cada indivíduo, pra criar conteúdo como esse, pra proliferar mais ainda a ideia de que é possível. Eu vi vários desses vídeos do pessoal visitando mineradora no Paraguai, em outros países, né? Mas aí, como eu sou uma pessoa mais técnica, já bati o olho e falou, pô, mas como é que o cara gravou um vídeo dentro desse galpão minerando, com microfone normal? Porque, sim, uma mineradora de verdade, é a mesma coisa se você tá dentro de uma turbina de avião, de tanto barulho que faz. Mas as técnicas que eles usam, sim, e não é pra convencer somente o proletariado, mas sim classe média, classe média alta e classe alta, né? Mas eu quero deixar bem claro pro pessoal também, uma coisa, isso não é o Bitcoin, isso não são as criptomoedas, o Bitcoin nunca foi hackeado, o Ethereum nunca teve um problema, o Dash Digital nunca teve um problema, as criptomoedas funcionam, isso são pessoas que usam as criptomoedas pra te enganar, dizendo que você pode dobrar a sua renda. Não existe isso, pessoal, vou deixar o recado aqui bem claro, tá ok? Você pode comprar a criptomoeda, guardar na sua carteira, e esperar valorizar, tá ok? Ou você pode fazer trade, que também envolve várias técnicas, é complicadíssimo, você tem que aprender, porque é um mercado muito volátil, mas aí você tá correndo um risco de jogatina, mesmo risco que você tem em áreas de jogos e coisas assim. Mas pessoal, queria agradecer muito a presença de todos aqui, que fizeram parte do nosso debate, vou fazer mais um essa semana, ou a semana que vem, relacionado a pirâmides do meu Brasil, né? Pirâmides pra que te quero, né? Hoje a gente com a gente tivemos o Ezequiel Gomes, ele que é editor do canal de notícias InfoChain.com.br, o Douglas do canal no YouTube Blockchain Brasil, Roberto Pantoja, também do canal do YouTube Roberto Pantoja, e escritor de livro, da curso, seminário, palestra e tudo mais, o Lua Ítalo, fundador da plataforma Zygari e também YouTube, e a Eliane Medeiros, ela que é a CEO da plataforma de exchange de criptomoedas, Cointrade.cx. Muito obrigado a todos, pessoal, deixe seu comentário aqui abaixo, a gente se vê na próxima, tchau! Se inscreva no canal e deixe também o seu like, estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash, dinheiro digital. Dash, 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 Dash. Eu sou...